Oi, gente! Novo vídeo aqui, hoje eu vou revelar com vocês uma nova bolsa, que se você me segue no Instagram, você já viu, porém eu não cheguei a introduzir ela de forma correta e formal aqui no meu YouTube. Então, vamos pra isso agora. Quanto mais eu vou ver bolsas, quanto mais eu vou em lojas, quanto mais eu provo, até quando eu compro bolsas de outra marca mais apaixonada, eu fico pelo Hermes. E aí eu vim aqui contar um pouco dessa bolsa, porque eu acho que ela merece um vídeo especialmente dela, um pouco da história de como que eu comprei, enfim, e etc. Primeiro eu vou revelar a bolsa pra vocês. Quem já viu no meu Instagram? É de dezembro, já faz quatro meses que eu tô com a bolsa. E eu já guardo fora do saquinho. Então, isso não é um unboxing. Eu já abri a bolsa lá em dezembro, já usei muito. E aí esse vídeo eu vou contar um pouco sobre como tem sido usar essa bolsa. Então, ela é uma Kelly da Hermes. Tamanho 25. O 25 é aqui, ó. Que eles medem, se eu não me engano. Modelo selier. O que é selier, Bah? Selier significa que a costura da bolsa, do couro, ela é pra fora. O retourner é aquela que é pra dentro. Então, a parte de fora da bolsa fica assim. Porque a costura é pra dentro. Quando é pra fora, ela fica assim. E ela fica mais durinha. O que é uma preferência pessoal minha. Apesar que a maioria das Birkins são retourner. Nem se fala retourner. Simplesmente Birkin. E eu tenho a Birkin assim. Mas a Kelly eu acho uma bolsa extremamente elegante. Então, eu queria uma coisa que sempre ficasse elegante. Porque quando a bolsa vai perdendo a forma, você acaba ficando com um look mais desleixado. Que pode ser cool. Mas não é o que eu queria pra essa bolsa. O couro dela é o Epson. Então, tem vários couros na Hermes. Enfim, vocês vão... Não tem melhor couro ou pior couro. Depende do que você quer. E depende muito da bolsa. E especificamente, o Epson pode parecer um couro um pouco mais delicado. Algumas pessoas acham ele delicado. Eu acho que ele no Celiê fica perfeito. Porque os grãozinhos dela, do couro, é tipo extremamente minúsculo. Você nem consegue ver. Quando um Togo, por exemplo, é um Clemence, você consegue ver. Então, ela fica mais delicada. E só o modelo Celiê, ele fica bem rígido. É um couro que eu gosto bastante. Eu sou apaixonada em entender os couros, os acabamentos e etc. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, me falem que eu estarei feliz em falar muito e muito, muito sobre isso. Só não sei se é interessante. Vocês me perguntem. Eu estou à disposição. A cor dessa bolsa, essa cor, está um pouco estranho aqui, porque eu tive que filmar o mais longe da janela possível, porque está tendo uma construção na rua. E eu não sei quando vai acabar, então eu não queria mais atrasar esse vídeo. Então, eu estou com uma luz artificial, mas a cor chama Etoupe, que é um Taupe em inglês, que é um... Eu não sei como dizer essa cor. Como dizer essa cor em português? Alguém sabe a tradução disso? Que é aquele neutro com um pouco de marrom claro e um pouco de cinza, tipo um grade mais escuro. Eu não sei descrever cores de formas que homens entendam, sabe? Eu uso todas as especificações que só nós mulheres entendemos e bem específicas. Então, tem um pouco de dificuldade de descrever cores, mas espero que vocês consigam entender. O que eu quero dizer? Ela é uma cor extremamente neutra, no sentido de ela não é nem quente, nem fria. Então, se eu colocar minha capinha de celular, que é extremamente quente aqui, ela vai parecer um pouco mais gelada, tá vendo? Como se ela fosse um pouco mais fria, mas com azul ou verde no fim, no fundo, e não tão rosada, amarelada. Enquanto se eu pôr algo branco, ela vai parecer um pouco mais quente. Então, ela é uma das bolsas, uma das cores que a Hermès chama, e as pessoas chamam de camaleões. Então, é uma das cores camaleoas da Hermès. E é uma cor que, assim, eu tô extremamente impressionada com como ela se comporta. Como realmente, ela é muito fácil de combinar com os looks. Então, se eu coloco com um bege, ela parece um pouco mais escura. Se eu coloco com jeans, ela puxa um pouco mais com o fundo azulado. E se eu coloco com uma cor forte, por exemplo, vamos ver um laranja. Vamos ver com a capa, né? Ela fica como se fosse um marrom perfeito, um café. Ela é... Se eu tô com um look totalmente cinza, ela puxa pro cinza. Então, é uma coisa, assim, várias bolsas em uma. Eu estou apaixonada. O tamanho 25 não é uma coisa que cabe, assim, muitas coisas. Porém, pra mim, a Kelly Serier, que é uma bolsa extremamente elegante, eu não vou sair usando isso em qualquer lugar, entendeu? Então, eu comprei já com a consciência de que era uma bolsa que eu não ia usar tanto no dia a dia, e sim pra eventos, coisas especiais. Especiais que eu falo, assim, não, sabe, o dia mais especial do mundo, mas não é uma bolsa de dia a dia, mas eu acabo usando quase toda semana essa bolsa no fim, entendeu? Então, o almoço que eu tô mais arrumada, por exemplo, teve vazado do meu sobrinho, eu fui com essa bolsa. E aí, eu num jantar que eu tô com uma roupa mais descontraída, mas eu quero me arrumar mais um pouco, então ela é a solução. Oi, bebê, você sempre quer aparecer nos vídeos, né? Sempre. Sempre. Olha o que ela quer. Meu YouTube é 100% eu jogando a palinha pra ver, né? Tem, tipo, esse devia ser o título do YouTube. Né, meu amor? Minha vida é sobre isso. Vamos fazer um reality show sobre isso. Então, eu comprei, realmente, sabendo que era uma bolsa, que eu não ia colocar meu laptop aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, enfim. Mas, ela cabe meu Kindle, meu celular, um pouco de maquiagem numa bolsinha, chave, uma carteira média ou um cardholder, que é um porta-cartões. Então, ela cabe ainda muita coisa. Caneta, apesar de que eu não tô usando ainda esse tipo de coisa de escrever, que pode sujar nem nada. As maquiagens eu coloco dentro de uma bolsinha, porque eu ainda não tenho um protetor interno, então a maioria das bolsas eu coloco um protetor interno. Eu quero aproveitar e mostrar um pouco pra vocês da Kelly, como é, e pra vocês entenderem. Tá? Ela tem o top handle, que é essa alça de cima, de mão, que você consegue, nesse tamanho, colocar na mão e mais ou menos aqui. Não é muito ideal pra colocar aqui. Quando você coloca pra baixo o braço, fica bonito e elegante. Porém, ela não é confortavelmente aqui, tá vendo? Ela é muito curta, essa alça, pra ela ficar e se mexer confortavelmente no seu cotovelo. Porém, ela tem uma alça. Não sei se é porque eu sou muito longa, mas eu acho que eu não fico bem. Essa bolsa não combina com esse tipo de look. Simplesmente não combina com ela. Esse tipo de bolsa transversal é cool demais pra minha velha Kelly. Ela é uma bolsa velha, gente. Ela é uma bolsa lady. É uma bolsa sofisticada, entendeu? Então, o que eu faço quando eu quero estar com as mãos livres, simplesmente coloco ela de um lado, só no ombro. E tá de bom tamanho e excelente, porém, pra fazer um impacto. A hora que eu tô chegando, se eu tô tirando foto, se eu tô, enfim, confortável, não tô na correria. Eu sempre, sempre vou estar ela com ela na mão, porque é como ela fica mais bonita. E todo o look dela, elegante, funciona assim. Sim, ela tem, ela é fechada, a Birkin não é. Então, ela é um pouco mais difícil de tirar e colocar as coisas. Então, se isso te irrita, não vá pra Kelly, vá pra Birkin. Mas, eu gosto porque eu, de novo, acho que ela é uma bolsa elegante. E a Birkin é uma bolsa mais cool, entendeu? Esse é o resumo do vídeo. E aí, você tem o fecho aqui, que você vira o lock. E aí, você coloca devagar e com cuidado, porque você é uma lady, já que você tá com uma Kelly. Você coloca, primeiro, a flap, que é esse couro aqui em cima, essa tampa. Depois, você vai colocar o lado que não tem o Hermes escrito na bolsa. E aí, o perrengue é pôr o segundo lado em cima, porque é um pouco apertado, mas aqui foi rapidamente. E a bolsa tá fechada, pra trancar você, sua vida pra frente, você vira pro lado, assim, ó. Pra vertical, a chavinha, e tá tudo certo, tá? Se você quer trancar sua bolsa por algum motivo, você vai deixar em algum lugar, eu acho que você é louca. Se você vai fazer isso, mas você tem o lock, você pode pendurar aqui. Então, você ainda pode pendurar o cadeado e levar o seu par de chaves pra não ser aonde. Gente, jamais façam isso, né? Eu, se visse essa bolsa, ia pegar pra mim, ia levar no chaveiro e ia levar embora. Tô brincando, gente, mas assim, se por algum motivo você precisa trancar sua bolsa, tá aí como você faz. Porém, o lock, o cadeado, é mais um charme que você coloca na bolsa. As Birkin's tem e as Kelly's tem. E algumas outras bolsas da Hermes tem. Então, você coloca aqui, tá? E aí, pra abrir a bolsa, ou você pode usar sem, eu uso muito sem também, porque eu gosto do look mais clean, mas o full look, o look completo é assim. E aí, pra abrir, você vai abrir o lock, colocar ele na horizontal, tirar com cuidado, mais uma vez, lembra? Agora, somos ladies, as duas flapsinhas, as duas tiras, e abrir a tampa, a flap grande, e aqui dentro está a bolsa. Então, ela tem, ela é toda do mesmo cor dentro, ela tem um bolsinho aqui maior, que não tem zíper, e um bolsinho com zíper atrás menor, que, às vezes, eu coloco meus cartões e não saio nem com carteira. Foi preguiça. Eu sou a pessoa que, às vezes, só coloca o cartão na bolsa, e depois não sabe onde os cartões saem, que bolsa dela foi parada. Enfim, eu estou amando essa bolsa, estou extremamente apaixonada por ela. Eu usei mais do que eu achei que eu fosse, nesses últimos três meses. Definitivamente, compraria outra Kelly, definitivamente, compraria outra bolsa 25, seja Kelly ou Berkley. Definitivamente, compraria outra Celie, que é esse modelo de estrutura de bolsa, que é mais durinho, que fica mais durinho, porque você vê aqui a costura pra fora, tá vendo? Ela fica pontudinha. Definitivamente, compraria outra coisa Hermes na Color Etoupe. Definitivamente, amei a combinação de Palladium, que é esse prata, no hardware, nos metais, com o Epson. Acho que, por ela ser uma bolsa que vai muito com neutrons e cinzas, o Palladium funciona melhor. Se fosse o dourado, ela ia aparecer sempre muito, muito marrom. Acho que o contraste ficaria assim. Apesar de eu achar que ela fica linda. Tem gente que não gosta do Etoupe, que é essa cor com o dourado, nos metais. Eu acho que fica extremamente chique e elegante. Porém, eu prefiro assim. Uma das cores mais procuradas na Hermes se chama Gold. E é o caramelo, que você já deve ter visto, que tem, enfim, é realmente muito procurada. Vende muito, as pessoas querem muito ela. Ela é bem clássica da Hermes. Porém, ela também vai muito rápido, porque as pessoas querem muito. Mas ela sempre chega na loja. É uma cor que todo mundo ama, mas eu não gosto pra mim. Porque ele é um caramelo muito quente. Eu não sei. Não é o tipo de cor que combina comigo. Eu acho que não fica bem em mim esse tipo de cor. Apesar de ser muito clássica e eu achar bonito em mim, não dá certo. E essa... Se você tem, por acaso, esse tipo de pensamento estranho igual eu. E é super raro. Acho que eu encontrei uma pessoa na vida que fala as minhas coisas que eu. Foi quando eu fiz um vídeo sobre isso em outro lugar. E aí uma pessoa comentou que tinha a mesma impressão. Essa é uma alternativa bonita, que eu, pessoalmente, acho mais minimalista, mais elegante. O Gold, ele é bem equestre. Ele é bem, sabe, cottage. Bem fazenda maravilhosa. Não que não tem nada, tipo, que é super chique também. Porém, esse eu acho um pouco mais delicado. Menos na cara, sabe? Menos cheguei. Enfim. Então, basicamente, essa pode ser uma alternativa pro Gold, se você também não gosta muito da cor muito forte. Eu, pessoalmente, preferia daí ter uma bolsa laranja do que o Gold, porque eu acho que meus neutros têm que ser bem neutros e quietinhos e deixar outras coisas no look brilhar, apesar de que a bolsa sempre vai chamar muita atenção. Bom, gente, quando eu comprei essa bolsa, foi um pouco complexo, porque eu tinha duas cores na minha wishlist. Essa e uma outra cor. E aí, eu esperei um ano por essas bolsas. Um ano, eu falo, desde que eu virei e falei, eu já queria há mais tempo, mas quando eu falei, não, eu vou pôr o pedido com o meu vendedor. Eu comprei aqui em São Paulo, na loja da Hermes, eu vou muito na do Iguatemi, e tem um vendedor que me atende lá. E eu virei pra ele e falei, olha, eu decidi a próxima bolsa que eu quero. Eu quero uma Kelly, eu quero Celie, eu quero 25 ou 28, que é um pouquinho maior que essa. E eu quero, em uma dessas duas cores, e eu quero essa cor com palladium, hardware, que é o metal prata. E a outra cor eu quero, pode ser tanto faz, eu não ligo, me impressione. E aí, um dia eu tava viajando e ele me mandou uma foto, exatamente com as descrições que eu queria, porém na outra cor que eu queria. Mas assim, era a bolsa perfeita. E eu falei, eu vou ficar com ela. Era num sábado, eu ia voltar pra São Paulo segunda-feira. Eu falei, segunda-feira eu tô aí. Pra mim, a bolsa era minha, eu já tava assim, looks na cabeça. Enfim, brincadeira, mas assim, pra mim a bolsa era minha. Chegou na segunda-feira cedo, ele me mandou uma mensagem e falou, Bárbara, desculpa, aconteceu um erro. Essa bolsa já era de outra cliente, eu não posso mais te oferecer ela. Eu não posso te vender ela, ela já tava vendida e eu não sabia. E eu fiquei assim, ó. Fiquei assim, em choque. Isso foi mais ou menos no meio do ano, eu acho, agosto. Não, assim, agosto ou setembro. Demorou tudo, demorou seis meses, cinco, o que não é muito, tá, gente? Eu não acho esperar pra uma bolsa, é mesmo um ano muito, eu acho bem rápido. E aí eu falei, tipo, e aí eu fiquei um pouco chocada, porque eu, assim, não que eu esperava que minha bolsa viesse rápido, mas pra mim a bolsa já era minha, entendeu? Eu já tava assim, já tinha tirado o dinheiro da conta, já tava tudo preparado pra comprar a tal da bolsa. E aí foi quando ele virou e falou assim, mas não se preocupa, eu vou achar pra você, vai chegar aí, não se preocupa. Chegou em outubro, e eu não fico muito enganada, tá, gente? Às vezes eu lembro e mando mensagem, e aí? Ou às vezes se eu tô no shopping eu passo, mas eu acho que eu falei com ele uma vez só depois disso. E aí um dia ele me chamou e falou assim, olha, chegou uma bolsa, preciso que você venha na loja pra ver. E aí ele me mostrou, era exatamente a mesma bolsa, o mesmo couro, 25, a primeira bolsa era 28, eu prefiro 25, essa era 25, era nessa segunda cor que eu queria, só que ela era extremamente especial, porque ela era com o metal rosé, que é extremamente raro. Porém, era uma Birkin, então era uma Birkin, uma das coisas que eu queria. Com o metal rosé, no tamanho 25, que era o que eu queria mesmo, podia ser o 28, mas eu queria o 28 na Kelly, ou o 30 na Birkin, mas eu queria realmente o 25. E ela era tudo perfeito, porém era uma Birkin. Meu coração, assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu comprava ou não, porque provavelmente eu nunca mais vou ter a chance de comprar essa bolsa. na minha vida, e era uma das bolsas mais lindas, mas eu sabia que eu queria uma Kelly, porque eu ainda não tinha uma Kelly e eu já tenho Birkin. Então, eu fiquei assim, ó, eu virei pra ele e falei assim, olha, você tá me matando, se eu, eu amei essa bolsa, eu tô chocada, se um dia ela aparecer na minha frente de novo, eu vou comprar, mas eu realmente quero uma Kelly. E aí ele falou assim, então eu tenho a que você queria, mas eu quis te oferecer a mais diferente primeiro. E aí chegou, aí ele falou, ó, essa vai estar chegando pra mim, eu já te chamo assim que tiver. E aí chegou dezembro, eu já tava desistindo, falei, ele totalmente esqueceu de mim, né, desisto. Tava naquela correria de final do ano, e ele me mandou mensagem que chegou, e eu fiquei assim, ó, dois dias antes de eu viajar, dois dias antes de eu viajar pro Natal, porque eu fui viajar pro Natal. Dois dias ou um dia, foi dia, foi, ah, dois dias antes da noite, e um dia antes eu fui buscar. Ele me mandou assim, nove da noite, eu fiquei assim, ó. E aí, enfim, foi quando eu comprei essa bolsa, estou muito feliz com ela, foi muito animador, assim, a procura dela. Algumas pessoas se irritam, mas eu entendo, eu sou uma pessoa que entende os modelos de negócio, e não, e eu sei que assim, é pra algumas pessoas e não é pra outras, mas eu não critico muito. É, não sei que eu acho que esteja dando errado, e no caso não tá pra Hermes. Então, foi uma experiência um pouco confusa, um pouco de emoção, é, mas foi muito legal. Minhas experiências nas lojas Hermes, eu nunca tive nenhuma experiência ruim em nenhuma loja. Então, realmente, óbvio, não adianta você ser uma pessoa ansiosa e achar que é culpa do vendedor, mas eu realmente sempre tive as melhores experiências em todas as Hermes que eu entro no mundo, assim, achei eles extremamente disponíveis, educados, é, eles estão abertos a te ajudar a aprender sobre a marca também. Então, eu provei já aqui em São Paulo e em outras cidades, bolsas que não estavam disponíveis pra venda, e que aí eu pude aprender mais sobre. Por exemplo, no final da semana passada, eu acabei passando na Hermes, em São Paulo, que eu tava com a minha mãe, e a gente acabou entrando, conversando com o meu vendedor, e entramos nos assuntos de carteira, porque talvez eu queira uma carteira Hermes, um pouco diferente, mas enfim, assunto pro outro vídeo. E aí, ele me mostrou a Kelly To Go, que tem a Constance To Go, que é uma bolsa aí que, enfim, relativamente recente, tem poucos anos, mas que tá indo super bem. E aí, ele não tinha pra vender, mas ele tinha de outro cliente pra mostrar pra gente, pra deixar a gente ver, pra deixar a gente entender a bolsa, pra provar. Então, assim, eu sempre me sinto, em todas as lojas Hermes, muito bem-vinda. Então, eu acho que é uma coisa que, se é uma bolsa que você quer, não tenha vergonha de ir, não tenha... não fique insegura. É uma compra que vai demorar, e pra você deveria demorar também, tem que ser uma compra pensada, porque é uma bolsa extremamente cara. Porém, eu acho que se é uma coisa que você curte, que pra você é um valor que vale, como pra mim, é uma coisa que eu realmente curto. E não... eu sei que algumas meninas, mulheres, homens, ficam com medo de ir na loja. Vai, conversa, pergunta, entende, conhece os outros produtos da loja. É... eu não sei, conhece a história da marca, porque o cliente Hermes, ele é realmente muito envolvido com a marca. Eu acho isso a coisa mais genial que eles fazem. E quanto mais você aprende sobre a marca, mais você quer participar daquele mundo. Então, só vão, gente. Vão na loja, comecem a conversar, vão de novo, aprendam, leiam, porque eu acho realmente uma casa genial de moda. O quanto ela sobrevive às tendências e olha praquilo de forma totalmente diferente, enfim. Tô de volta pro YouTube com mais vídeos. Tô animada pro YouTube. Eu comecei outro canal, eu contei pra vocês, né? E aí, essa vida de filmar, eu tô achando demais, eu tô curtindo. Porque eu acho que eu consigo me expressar, eu adoro as pessoas que eu encontro e converso aqui. E é quase um escape, sabe? Eu sou muito séria já no dia a dia, trabalho, enfim. Apesar de trabalhar com moda, eu sou bem firme lá. Então, eu acho que aqui, sabe, é um escape da minha vida, é um hobby. Eu não sei, eu gosto. Então, eu tô super YouTuber e aí eu vou voltar pro canal em português também. E eu vou deixar pra vocês, que ficaram saudades de mim, dois vídeos pra vocês assistirem. Escolhe um aí e a gente continua junto, tá bom? Até a próxima!